Recordar é viver premiação melhores do Carnaval 2023. Estou aqui com o premiado Robson Bernardino, enfim, ganhando o seu prêmio. Deixa baixo, deixa quieto, mas definitivo ganhando esse prêmio. Robson, essa comissão dispensa comentários. Você conseguiu emocionar tanto nós da imprensa quanto o público do Carnaval. Você trouxe personagens baluartes que compõem, que comporam a história da Vaivai, como seu Tadeu, Dona Olímpia, diversos personagens. Como foi para você, junto do Departamento Cultural, criar esse trabalho e ser coroado com o nosso prêmio como melhor comissão? Bem, olá a todos que estão assistindo. Muito obrigado pelo prêmio, recordar é viver. Muito gratificante ganhar um troféu, além das notas máximas que a gente busca. O troféu é um reconhecimento de um trabalho bem feito, que todo mundo se empenha. Desde o Departamento Cultural, o Carnavalesco, a criação deles, na nossa execução em produto final. Quando eu fui chamado para conhecer o projeto, eu achei bem desafiador. Trabalhar no Vaivai já é um grande desafio. E apresentar isso, de um desconhecido, que a época que a gente representou, eu não era nem do Carnaval ainda. Então, o estudo que a gente fez com o Departamento Cultural foi muito importante. Teve personagens que tinham mais riqueza de detalhes e outras não. Então, eu tive que criar, junto com o meu assistente cênico, todo o envolvimento que o personagem faria. Então, foi muito gratificante receber, me emocionar, atender a expectativa e até superar a expectativa de todo mundo. Tanto da escola, quanto da imprensa, quanto do público. É isso aí. Recordar é viver, porque a melhor escola de Samba é... Vai melhor!